Pois é, Tatu, mais uma situação de maus-tratos constatada pela Polícia Militar. Nesta ocasião aconteceu no início desta semana. Foi feita uma denúncia que chegou ao 25º Batalhão através do telefone de emergência 190, dando conta de que numa residência no Jardim Aeroporto, um animal, uma fêmea de aproximadamente 8 anos com um filhote de cerca de 2 meses estaria em situação de maus-tratos, estaria sem água e sem comida. O que aconteceu? A Polícia Militar, nessas ocasiões, faz uma averiguação, faz uma verificação no local, constatando-se que realmente exista uma situação de maus-tratos. Entra em contato com quem? Com a Sociedade de Amparo dos Animais de Morama, a SAAL. Dona Ana foi chamada, foi junto com sua equipe até a residência, constatou também a situação desta cadela da raça Pitbull e do filhote, também da raça Pitbull, em situação de maus-tratos nessa residência. Dona Ana está aqui do meu lado. Dona Ana, o que foi feito então, depois que a Polícia Militar chamou, você chegar lá e vira o quê? Viram a casa abandonada, as duas cachorras lá dentro, não tinha água, não tinha comida, e como não podia ficar ali, entraram em contato com a polícia, ver se achavam os moradores da casa, não acharam nada, os vizinhos, perguntaram aos vizinhos, eles faziam uns 20 dias que não apareciam, as pessoas davam comida pela cerca, aí o que foi, tiramos a cachorra, eles tiraram a SAAL, levou até a SAAL, ela está magra, abaixo do peso, mas não está doente. Está só desnutrido, e o filhote? Não está desnutrido, o filhote está bem, também um pouquinho magro, mas já fez tudo que podia, tomou os hermíficos, as coisas tudo e já está para adoção o filhote. Bom, parece que o proprietário dos animais entrou em contato com vocês, ele disse que trabalha em uma empresa, não vamos dizer qual que é, e que ele teria separado da esposa, a mulher teria abandonado ele, ele não estava tendo condições de tratar isso? Ele entrou em contato comigo, que ele disse que estava tratando a cachorra, que ele trabalha das quatro da manhã até as duas horas da tarde, mas ali, pelo que a polícia falou, não tinha sinal de que ia gente na casa, e que estava tratando a cachorra, que ele queria. Aí depois ele entrou de novo em contato, que ele vai sair da casa, não tem como levar a cachorra. E na SAAL a gente não tem lugar, não pode estar acumulando bicho, eu vou colocar a cachorra para adoção. Bom, não é só a mãe também, vai deixar o filhote, é duas fêmeas, né? É duas fêmeas, a mãe e a filhote. A filhote, eu já tenho pessoa que quer ela. Veterinária só pediu para deixar mais uns dias lá, né, que é tipo uma quarentena. Um acompanhamento, né? É, para ver se nesse meio tempo aparece alguma coisa. Aí não tendo nada, constatando nada, já fazer a adoção. E a mãe também vai ser castrada e vai para a adoção. Tá aí, Dona Ana, obrigado pelas informações. Trabalho desenvolvido pela SAAL, numa situação que também envolveu a polícia militar no Jardim Aeroporto. No início desta semana você flagrou aí, inclusive você pode ver os animais. São muito bonitos, a fêmea, a filhote aí também, muito brincalhona, muito esperta. Então essa já tem dono, tá? A Dona Ana falou, se você quiser que está assistindo aí, não pode mais que ela já tem dono, já tem quem quer e já foi disponibilizado. Você vai ficar aí durante um pequeno período na SAAL para aguardar os levantamentos. e sobre uma comodista Dona Ana, uma quarentena. As imagens são de Sonny Ruzeni, eu sou Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.